Bom galera, é o seguinte, eu estou aqui na rodovia Deputado Antônio Chamas, estou parado no acostamento e também é conhecida como SP-122 e eu estou aqui na região de Ribeirão Pires, Mauá, que se trata da área metropolitana de São Paulo, são aqueles municípiozinhos em volta da capital e me falaram que aqui na frente tem um lugar muito bonito para eu mostrar para vocês então vamos fazer o seguinte, vou deixar a câmera ligada e vou registrar esta viagem, olha o tempo como está então vamos lá, já estou preparado aqui, só esperar a brechinha, parar de vir os carros para eu seguir adiante então, seta acionada, velocidade em desenvolvimento e entrando na pista de rolagem e aqui eu tenho um caminhão que está me pressionando, tá? então vamos lá, hoje o dia está assim, olha que nevoeiro e eu vou andando com cuidado, nós temos aí a visibilidade em torno de, olha aí, apertou mais ainda vamos diminuir a velocidade, estou passando por uma ponte, olha não dá para enxergar nada galera meu Deus do céu, é assustador isso daqui viu, estou com o ar condicionado ligado para impedir o embaçamento dos vidros mas não estou enxergando quase nada, agora deu uma melhoradinha às vezes vem algumas melhoras estamos chegando em Paraná-Piacaba galera e aí já me preocupou, já me preocupou por quê? as ruas são de paralelepípedos e aí o que que acontece? para o carro subir e descer é mais difícil olha que interessante vou tentar pegar aqui, melhorar o foco, mas não tem jeito não isso acontece porque está garoando o tempo está fechado então tudo isso dificulta né mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês um pouquinho sobre esta cidade pior que eu não tenho nem para onde ir mas vamos lá a cidade ela tem um estilo bem interiorando mesmo existe algumas casas de madeira eu estou vendo aqui a estação ferroviária olha que legal olha é uma pena é uma pena que agora está assim vou tentar embicar o carro aqui vamos tentar mostrar aqui um pouquinho aqui embaixo está a estação ferroviária se trata de uma estação antiga e é uma estação inglesa está um centro histórico um patrimônio muito importante para nós aqui vou tentar ver se eu consigo descer lá vamos lá essa daqui é a rua João Antunes meu Deus do céu as ruas são muito estreitas eu não sei como que eu vou fazer aqui mas vamos mostrar já que eu vim aqui olha as casas daqui não sei se dá para ver são de madeiras mas uma gracinha viu as casas bem bonitinhas mesmo então vamos lá posicionar aqui da melhor maneira aqui isso então como eu disse eu estou sozinho e eu prendi aqui o celular estou filmando com o celular eu prendi o celular no retrovisor e o que acontece as vezes fica meio difícil mostrar tem que abrir o vidro porque eu estou passando aqui um espaçozinho bem apertadinho e a gente tem que tomar cuidado senão pode riscar o carro olha essa casinha aqui também bem bonitinha vou virar aqui assim para mostrar para vocês olha bem bonitinha mesmo olha aí muito legal muito interessante essa aqui é a vila de Paranapiacaba tá a vila de Paranapiacaba então vamos lá agora aqui uma outra casa também é tudo de madeira tudo de madeira olha mas são bem cuidadinhas pintadinhas para embelezar bem a cidade maria de serra é uma pena ver o que está chovendo mas mas se eu tiver oportunidade eu vou descer do carro para mostrar para vocês alguma coisa interessante olha aquela casa essa casa ali essa casa aí da frente tem um sino na frente sem dúvida trata de uma casa histórica aqui na rua Antônio por mais aí o carro começou a derrapar hein e isso é o que me preocupa lembrando pessoal que eu estou em uma expedição com o objetivo de mostrar os principais pontos turísticos aqui na cidade de São Paulo quando eu falo cidade de São Paulo estou me referindo a capital e toda a região metropolitana olha aqui o pátio da estação olha aí tem até um espelho aqui na rua está vendo para a gente observar se vem algum carro ou não parte da estação deixa eu ver se eu consigo mostrar eu vou tirar o celular daqui talvez eu não consiga tirar mas eu vou tentar mostrar aí para vocês talvez eu não consiga tirar eu não sei se tem passagem para o outro lado mas aqui à esquerda está o pátio da estação tem algumas alguns vagões daqueles bem antigos que era puxado pela Maria Fumaça são vagões bem antigos agora eu estou preocupado estou muito preocupado que eu não sei se aqui tem saída eu acho que eu vou ter que esperar ou tem saída tomara que tenha ah tem sim não mas tem uma tem uma placa ali falando rua sem saída oh meu Deus do céu e o carro não sobe quando tem esses paralelipípedos mas se tem carro aqui então tem saída os carros tem que sair não é verdade? só que aqui é assim para virar tem que fazer uma manobra aqui na rua William Sperch então vamos lá agora qual é que é a rua que não tem saída? será que é essa que eu estou entrando? bom agora não sei olha aí do lado direito nós temos aí o pátio da estação o pátio da ferrovia ah tem saída sim aqui tem saída lá na frente conforme vocês podem ver está aí o relógio temos o relógio fluibido trânsito de motocicleta motonetas ou ciclomotores aqui do lado direito é uma passarela que atravessa do outro lado rapaz e a sensação que a gente tem aqui é uma sensação muito esquisita viu? é muito esquisita parece que não estamos em São Paulo parece uma cidade vazia uma cidade abandonada é uma sensação muito estranha mas vamos continuando né? mostrar aí para vocês que espadaria e lanchonete será que vai ter um café eu estou com a vontade de tomar um café aqui tem uma estradinha mas eu acho que é entrada particular não vou entrar não aqui a direita está vendo? deu ainda para pegar um pedacinho como é que eu vou passar aqui? como é que eu vou passar aqui? é até difícil né? não dá para passar carro aqui não ou dá? vamos tentar com muita calma não posso tem que tomar muito cuidado será que eu consigo? não dá não vai dar e agora o que que eu faço o que que eu faço? o que que eu faço? vou dar uma olhada aqui do outro lado porque voltar eu não posso tá? voltar eu não posso não dá não dá não dá não dá ai meu Deus do céu e agora o que que eu faço? bom galera agora eu não sei o que eu faço não sei o que eu faço voltar eu não posso voltar ir para frente não tem espaço e agora? porque o carro não vai subir aquelas ladeiras lá paralipípedo né? não sobe as madeiras as ladeiras eu não sei só se eu tentar um caminho ai por trás será que dá e o pessoal tá aqui no bar ninguém fala nada pra ninguém acho que eu vou parar o carro aqui de repente vou tomar um café ai né? vamos ver vou pensar aqui no que que eu vou fazer bom o rapaz apareceu ali e e esse carro aqui não tem saída essa que eu estou tentando seguir é por isso que esses carros estão aí tá? mas ele falou que ali tem um café é nesse comércio aí ó dá uma olhada então deixou ele lá tomar um café e aí já pega as informações das pessoas ali bom eu desci aqui do carro e aí estou mostrando pra vocês aí a garoa aqui é intensa é intensa viu? bom meus queridos olha eu estava preocupado aqui com o trajeto não é? vocês viram aí a loucura né? parei aqui tomei um cafezinho que nem eu expliquei pra você a tarde dizendo assim eu gosto de tomar aquele café aquele pãozinho fresquinho e aí encontrei aqui no bar e restaurante que é padaria e restaurante né? padaria e restaurante da Deise e aí tomei aqui esse cafezinho gostoso e aí eu vou continuar nessa nossa saga aí beleza? ah já me falaram aqui o pessoal já me disse que eu estou no lugar certo agora eu só vou estacionar o carro numa posição ideal e sair em busca aí dos lugares atrativos pra mostrar pra vocês beleza? então vamos lá vamos continuar hein? olha aí galera foi só o tempo de eu entrar tomar um café e olha como ficou o cenário aqui hein? o nevoeiro aqui pega pesado mas a gente não vai se assustar não a gente ficou sabendo aí que tem até uma equipe de uma produtora de conteúdos pra televisão que está aqui da HBO e vamos tentar localizar esse pessoal aí sei lá e verificar o que que eles estão filmando aqui é uma série tá? falaram que é uma série vamos tentar localizar esse pessoal aí beleza? então vamos continuando hein? bom eu deixei o carro um pouquinho ali atrás e no momento que eu estava ali tomando café conversando com o policial ele lógico está fardado não pode se se apresentar no vídeo né? e ele falou o seguinte que o melhor é eu deixar o carro aqui mesmo e fazer o percurso a pé porque a estrada pra atravessar pra aquele outro lado de lá ela está muito ruim então é melhor eu deixar o carro lá e fazer o percurso a pé assim eu estou fazendo né? o nevoeiro aqui é intenso tá? conforme vocês podem ver é bem intenso mesmo uma hora está limpo dali a pouco fecha tudo olha aí e agora nós vamos pegar aquela passarela ali pra atravessar do outro lado então vamos lá vamos pegar essa passarela bom galera estou atravessando aqui e é bem interessante a visão que nós estamos tendo daqui e de repente o que acontece o nevoeiro começa a tomar conta olha aí olha o nevoeiro estou passando no meio da nuvem olha lá de repente de repente hein? de repente estava limpinho estava limpinho agora a gente não enxerga mais nada não enxergamos mais nada e dá uma sensação muito estranha viu? uma sensação muito estranha mesmo é estava limpinho a gente é interessante viu? é interessante e aí eu vou mostrar aqui a região pra vocês hein? bem olha só ali atrás tem alguns galpões que foram construídos lá no em 1902 e dois por aí para as atividades relacionadas a ferrovia e agora naturalmente os galpões que são de madeiras ainda existem e é claro está sendo utilizado para o comércio local e eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre tudo isso aqui essa imagem que nós estamos vendo é muito interessante não parece que nós estamos em São Paulo ou até mesmo no Brasil é um clima totalmente diferente e você sente assim algo diferente mesmo no ar parece que estamos numa cidade europeia estou encontrando ali uma placa deixa eu ver olha aí aqui a gente tem Lira Serrano Campo LS eu não sei o que é Antigo Mercado Museu Castelo e Parque das Nascentes então nós vamos pegar aqui a direita e vamos tentar conhecer um pouquinho lá dessa dessa região aqui de Paranapiacaba olha aí na esquerda aqui são aqueles galpões que eu falei para vocês que era utilizado para as atividades da ferrovia o interessante do lado de cá fica a linha do trem do lado desses galpões atrás desses galpões aí fica a linha de trem esta parte de cá são casas que que é da ferrovia e essas casas que são da ferrovia os moradores eles não são donos é a ferrovia assim era da antiga highway aí a a parte nacional é se não me engano MRS ela tomou quando a highway saiu ela tomou a frente em assumir os patrimônios e aí depois o que aconteceu a prefeitura comprou todas essas casas aqui e assim o que que ela fez ela permitiu que os moradores morassem e e pagassem uma pequena taxa para ocupar os imóveis deixa eu ver se aqui é alguma coisa vamos ó tá aí mercado de Paraná Piacaba construído em 1889 pela São Paulo Highway Company o edifício com cobertura de duas águas abrigava o comércio de produtos de alimentos em 2003 o prédio foi restaurado pela prefeitura de Santo André Santo André é o município que toma conta daqui desse distrito atualmente o espaço é utilizado para exposições feiras e eventos tá aí e olha aí o o nevoeiro ele dá uma sumida mas depois ele volta está aí uma vila bem estilo inglesa mas vamos continuar por aqui eu estou tentando verificar onde está o museu mas não vai adiantar talvez porque é eu estava conversando com o policial e ele me falou que está tudo fechado só abre final de semana só abre aos finais de semana olha aqui sanitários fraudários ah legal hein legal eu que às vezes falo sobre isso não é bom galera e a sensação aqui é aquilo mesmo que eu te falei parece que nós estamos andando numa cidade inglesa do século passado vamos dar uma olhada com uma olhada nas casas como é que é eles colocam um grama não acho que não é de propósito não acho que as gramas nascem por causa dessa questão da umidade que é muito grande aqui na região vamos continuar vamos continuar aqui conhecendo essa vila como eu disse para vocês que tem um serviço turístico é uma hospedagem né se trata de uma hospedagem está fechada aliás não está fechada não está ali ó a moça ali até fechou a janela né mas é uma hospedagem aqui pelo que tudo indica está em funcionamento só ir lá e bater lembrando que eu estava conversando aqui com com o pessoal a pousada aqui está em torno de 150 a 160 reais por pessoa por pessoa tá vamos ver olha aí o nevoeiro passar um pouquinho aí deu para a gente ter uma ideia da arquitetura da região tá bom vamos continuar vamos continuar mostrando aí para vocês tá bem agora visto que o nevoeiro cessou bem quero que vocês tenham uma visão dessa parte que eu estou aqui agora olha só que lugar diferente é esse que são casas são residências tá e pela arquitetura a gente consegue imaginar é uma viagem no tempo mesmo é uma viagem no tempo ali tem uma parte lá em cima eu não sei o que que é ainda eu estou aprendendo junto com vocês viu estou aprendendo junto com vocês mas uma coisa é certa é um lugar muito agradável sem dúvida proporciona um clima muito romântico aqui tá um clima muito romântico mesmo olha lá mais casinhas ali atrás eu nem sei se eu devo estar filmando mostrando eu não sei e olha esse caminho aqui dá a impressão que estamos lá no começo do século não é verdade olha só que interessante talvez isso aqui passava escravos porque essa vila aqui ela é muito antiga é muito antiga mesmo tá vamos continuando então olha lá lá embaixo está a vista ainda do relógio e mais uma vez um caminho aí que nos faz lembrar o passado interessante de início eu fiquei meio preocupado confesso mas estou começando a gostar de ter vindo para cá ainda mais agora que o nevoeiro limpou aí dá para a gente observar bem como eu cheguei aqui está tudo fechado eu deduzo que isso daqui seja um restaurante porque tem ali a placa conhece as aves que visitam o restaurante cantinho do beija-flor então pelo que tudo indica aqui é um restaurante me parece ser um restaurante não sei eu vou apenas arriscar que é um restaurante tá estou aqui na avenida antônio deixa eu chegar mais perto para poder ler avenida antônio olinto olha a arquitetura agora desse prédio aqui realmente a gente volta no tempo e isso daqui é tudo tombado pelo patrimônio histórico cultural municipal estadual e federal conforme já me informaram então os moradores não podem alterar nada deve-se permanecer do mesmo jeito que está e aí a gente tem um apito de trem vamos verificar lá olha que lugar diferente vamos vindo até ali mais um pouquinho para conhecer bem essa região ali tem um coreto você não sabe o que é coreto é aquilo ali existia muito antigamente né existia muitos coretos desses antigamente e o objetivo era exatamente isso ter coral ou a pessoa subir lá fazer as suas apresentações então nós temos aí o coreto tá agora a gente tem uma ideia nós estávamos lá nós estamos bem ali em cima mais ou menos ali e aí não tem saída para cá depois nós vamos passar lá também tá vamos tentar visitar toda essa região para mostrar para vocês bom galera estou caminhando aqui já está ficando tarde e eu vou tentar mostrar o máximo possível de lugares aqui em Paranapiacaba para vocês tá então vamos lá vamos continuar mostrando aí e eu estou caminhando aqui mas já percebo a chegada da da nuvem olha ali vou mostrar para vocês olha aí para ver essa casa aí a gente já está vendo o nevoeiro se aproximando novamente então é capaz que daqui a pouco tudo volte a ficar escuro novamente mas eu vou continuar mostrando aí para vocês tá olha ali o nevoeiro chegando mas vamos tentar mostrar aí tá vamos tentar não vamos desistir não bem o rapaz ele me formou logo aqui embaixo eu vou conseguir acessar a ferrovia é porque muita coisa aqui está fechada mas eu vou conseguir entrar na ferrovia e mostrar alguma coisinha para vocês então vamos lá vem comigo bom galera eu estou chegando aqui na parte da ferrovia já começo a avistar algumas relíquias do século passado olha essa locomotiva aqui olha só poderia estar totalmente preservado aqui o chão tem que tomar muito cuidado é lamacento vou tentar ir para lá por aqui porque está escorregando muito já enchi meu pé opa ó meu Deus do céu se eu cair aqui eu estou ferrado estou escorregando muito aqui mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês pode ser já enchi meu pé de lama tá já enchi meu pé de lama mas vai dar para mostrar sim vai dar para mostrar olha essa aqui é uma peça muito importante porque segundo historiadores quando a highway chegou aqui o objetivo foi fazer uma linha de trem que ligasse São Paulo até Santos tá e essa peça aqui era a peça que a corrente era amarrada nela e ela puxava o trem e de acordo com historiadores é a linha de trem mais íngreme do mundo tá e agora nós estamos aqui de frente desta relíquia olha só que linda que maravilhosa é um negócio estupendo a gente viaja no tempo viu a gente viaja no tempo olha só é uma pena que isso aqui está tudo largado no tempo mas mesmo assim mesmo assim é algo bonito de se ver olha só que maravilha que maravilha poderia ser restaurada não poderia poderia sim de repente se já que o governo né não não está correndo atrás pelo menos uma instituição privada poderia é mostrar interesse em preservar em restaurar esta história aqui da nossa ferrovia a história do povo brasileiro interessante ainda aqui ainda nós temos a via férrea totalmente original da época e podemos até ouvir aqui o barulho do trem tá olha que interessante muito lindo de se ver mesmo e aí você está conferindo aqui com seu amigo Claudinei Lucena e eu estou com os pés cheio de lama tá então vamos continuar olha aí é lindo mesmo né e ali nós temos olha as nuvens já baixando então estamos aqui e podemos imaginar que toda essa área aqui é pudesse ser um pátio onde os trens estacionavam as pessoas desembarcavam olha ali dá pra ver que aquilo ali de repente era até uma parte ou estação ou então a parte de desembarque dos passageiros ou até mesmo dos maquinistas né olha lá o relógio lá fazendo referência ao Big Bang de Londres porque aqui se trata de uma vila que foi construída com o início da chegada da estrada de ferro aqui com a ferrovia e aí vieram os ingleses e e aí começaram a ocupar toda essa região e o interessante que isso aqui tudo que nós estamos vendo é uma das pessoas que contribuiu muito para que houvesse todo este progresso aqui na época não existia nada então uma pessoa que contribuiu muito e trouxe a highway para o Brasil foi o Barão de Mauá tem até alguns filmes pode procurar aí no próprio Youtube ou na Netflix aí nas plataformas de filmes procure aí o filme Barão de Mauá eu recomendo é um filme muito lindo um filme bonito e aí retrata toda essa história que nós estamos vendo aqui em Paraná e Acaba é tem que sair daqui agora só lama vamos lá vamos então continuar antes que escureça e olha aí eu estou correndo contra o tempo que já começa a escurecer e aí eu pretendo mostrar bastante coisinha ainda para vocês mas vamos lá e aqui o tempo é sempre assim viu conversando com alguns moradores assim eles dizem que é muito difícil abrir sol e até mesmo conversando com o policial aqui aqui da aqui da região ele explicou que os casos de suicídio aqui na cidade é muito grande provavelmente a explicação por causa desse clima sempre fechado este clima sempre sombrio eu encontrei o pessoal ali da da emissora de TV mas eu não consegui falar com eles não tá não consegui falar com eles não e aí quem sabe eu consigo depois ver eles trabalhando e a gente não vai atrapalhar né que está fazendo o nosso trabalho e eles também estão fazendo o trabalho deles e a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar o trabalho do pessoal sem dúvida é muito lindo mesmo poder recordar o passado assim ao vivo muito lindo mesmo olha que interessante o trem ele vinha de lá e aqui era o ponto final tá então o trem vinha e assim os trens eles não tem marcha ré antigamente não tinha marcha ré então eles precisavam fazer a manobra para que o trem voltasse então o trem vinha por aqui por trás olha que interessante parava a locomotiva deixava os vagões aqui ou de um lado ou do outro né então ela vinha por aqui olha que interessante deixa eu vir aqui ficar mais fácil então ela vinha por aqui passava aqui a locomotiva chegava ali é que ela manobrava a locomotiva virava de maneira manual para que pudesse ela vinha vinha de frente para cá né a frente dela estava para cá só que ela tinha que voltar tinha que ir à frente dela ir para lá novamente então a locomotiva ela vinha aqui olha que interessante chegava aqui neste espaço a locomotiva tá e aqui ela fazia a mudança fazia o giro girava em 360 graus então vamos imaginar nós estamos aqui e era tudo manual tudo manual então ela chegava aqui e aí fazia o giro manual girando completamente ela em 360 para que a frente ficasse para cá e assim ela continuava a sua viagem e aí havia alteração da linha se ela veio por aqui ela voltava pelo outro lado se ela veio por esse lado de cá ela voltava pelo lado de lá muito bonito é emocionante é muito emocionante poder conhecer esse lugar aqui que tem uma importância muito grande para todos nós um valor histórico muito grande saber que escravos trabalharam aqui viveram aqui realmente é voltar no tempo e é muito emocionante e a gente fica exatamente com essa sensação de que nós estamos voltando no tempo bom vamos lá que ainda dá para mostrar um pouquinho mais e olha só o clima sombrio que permeia a cidade faz a gente imaginar a cidade do século passado Londres do início do século 20 sem dúvida é muita história muita história mesmo bom galera hoje eu tirei o dia para mostrar para vocês essa vila inglesa que está aqui no distrito de Paraná Piacaba um subdistrito de Santo André esta vila inglesa que mantém todas essas características de uma cidade cinematográfica é lindo demais é maravilhoso bem galera eu consegui aqui localizar o pessoal que está fazendo uma série produzindo uma série para HBO Nevoa e aqui é o camarim deles e aqui eles ficam aqui alojados preparando aqui essa matéria às vezes filmam durante o dia e conforme vocês viram o clima daqui é bem propício com o disco a realidade do tema que eles estão fazendo aqui Nevoa com a série da HBO está aqui consegui passar perguntei aqui as informações esse aqui é o pessoal que trabalham para a equipe de filmagem é tudo cinegrafista é o que? ator diretor é tudo da direção é tudo da direção é tudo engenheiro só a osfera viu esse é o pessoal que trabalha aqui que dá o apoio leva o pessoal para lá vai ter filmagem agora à noite? está rolando está rolando onde é que está o pessoal para eu correr atrás deles está longe? está lá no bordel está lá no bordel na casa do hospital eu vou tentar achar o pessoal lá e ver como é que eles fazem esse trabalho beleza? valeu pessoal obrigado hein dá um tchauzinho aí para a galera bom e é isso aí aqui é o QG do pessoal o pessoal está fazendo produção eles ficam aqui com os equipamentos para vocês verem as roupas o camarim deles que nem eu mostrei ali para vocês e eu não sei se eu vou conseguir encontrar a galerinha aí contracenando né mas eu vou ainda continuar mostrando aí para vocês enquanto a gente está enxergando o caroço do olho a gente vai mostrar para vocês tá bom? bora lá vem comigo é pessoal está aqui os equipamentos tá mas eu não consegui encontrar eles bom vamos tentar vamos tentar localizá-los gostaria de ver eles contracenando para ver como é que é beleza vocês estavam contracenando vocês são da equipe aí? são são da equipe da maquinária ah é? conta aí para nós o que vocês fazem lá conta um pouquinho aí eu vim de longe aí estou viajando no Brasil salve galera somos da equipe da maquinária aqui está treinando a série filmagem da série A Névoa pela HBO e estamos responsáveis pela assistência técnica aí nas ferragens aí dos equipamentos de filmagem tá ok? ah beleza é isso aí obrigado hein estamos juntos obrigado tchau tchau bom galera eu não consegui encontrar o pessoal contracenando mas encontrei o pessoal carregando material e isso é muito bom né o pessoal que está passando aqui é o pessoal que está contracenando você também está contracenando? não tá não né? então tá então vamos lá nós temos aqui um camarada aqui que está que nem eu filmando tudo não é? é isso aí olha aqui ó está filmando aí beleza valeu então vamos lá e olha aí dá uma olhada dá uma olhada olha para cá está limpo viu? para cá está limpo olha aí o nevoeiro chegando olha aí aquela passarela que eu passei aqui de manhã está vendo? e o nevoeiro está chegando interessante né? bora lá vamos lá vamos lá vem comigo hein e essa é a visão que eu não consegui mostrar pela manhã tá? do lado de cá já não dá para ver mais nada mas por aqui ainda deu para ver alguma coisa né? e aí está chegando ainda mais um pessoal aí que é é da equipe? oi? é da equipe? dá um tchauzinho aí para o pessoal do YouTube aí é, valeu, valeu bom galera chegamos ao final desse vídeo tirei o dia para mostrar toda essa região aqui essa vila inglesa é de Paraná-Piacaba é bonito confesso é muito bonito mesmo né? poder viajar no tempo tentei localizar o pessoal contracenando não consegui encontrei conforme vocês viram algumas pessoas da equipe de filmagem mas fazendo totalmente a cena eu não consegui encontrar mas foi um trabalho bem produtivo foi legal foi gostoso agora eu peço a ajuda de vocês vai aqui embaixo dê o like se inscreva no canal ative o sino para notificações de novos vídeos ah se você encontrar também um coraçãozinho um aplauso pode apertar lá e contribuir financeiramente para o crescimento do canal também tá certo? beleza pessoal vou ficando por aqui beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau